ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. O Distrito Industrial, corpo de soldado do Exército, é encontrado carbonizado. No novo Aleixo, adolescente de 16 anos é assassinado. Em Maraã, polícia apreende uma tonelada e meia de maconha, tipo skunk. Já são mais de 13 toneladas apreendidas só este ano. Operação Traíra, presidente da Fepesca, se defende das denúncias, desvio de dinheiro e de irregularidades nos convênios com o governo. No centro de Manaus, movimentação intensa no feriado. Teve loja que vendeu 10% a mais só hoje. Tem ainda as celebrações de Nossa Senhora da Conceição, a padroeira do Amazonas. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa tarde. Na manhã de hoje, o corpo de um homem foi encontrado carbonizado no Distrito Industrial, na zona leste da capital. A vítima era o soldado do Exército, identificado pela família como Querce Dione Santos Matias, de 22 anos. Mas um exame de impressão digital deve confirmar a identidade do militar. A vítima foi encontrada por populares por volta das 11 da manhã. Além das pernas queimadas, ele tinha perfurações de faca no pescoço, o que teria provocado a morte do soldado, segundo o IML. Onde o corpo foi encontrado já é conhecido como um lugar de desova, principalmente por ser deserto. Mas agora a polícia vai investigar se o soldado foi jogado sem vida ou morreu no mesmo local. Segundo o Comando Militar da Amazônia, o soldado era lotado na polícia do Exército, mas estava licenciado na Prefeitura Militar. A polícia vai investigar o assassinato. E em Maraã, a polícia prendeu uma tonelada e meia de maconha do tipo skunk. Quem tem mais detalhes é o repórter Fred Rocha. O carregamento de uma tonelada e meia de maconha do tipo skunk foi apreendido por policiais militares que faziam patrulhamento fluvial no rio Japurá, próximo ao município de Maraã, no interior do estado. Os traficantes responsáveis pelos entorpecentes estavam fortemente armados e conseguiram fugir. Além da droga, foram apreendidos também fuzis e munições. Segundo a Secretaria de Segurança Pública daqui do estado, só neste ano foram apreendidas mais de 13 toneladas de drogas, avaliadas em mais de 30 milhões de reais. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. E no Novo Aleixo, na zona norte da capital, um adolescente de 16 anos morreu na madrugada de hoje. Outras duas pessoas ficaram feridas. Informações com o repórter Alisson Mota. Pois é, Marcela, o crime foi no início da madrugada de hoje, na rua Rio Guaíba. O adolescente Lucas Bittencourt, de 16 anos, estava na laje de uma casa com os dois primos, César dos Santos, de 24 anos, e Ricardo dos Santos, de 19. Foi quando o trio foi surpreendido por um homem não identificado, que atirou várias vezes contra eles e fugiu a pé do local. Lucas morreu na hora. Já Ricardo foi encaminhado para o hospital e pronto-socorro João Lúcio, na zona leste, com ferimentos no braço direito e na costela. A terceira vítima não chegou a ser baleada, mas torceu o pé quando pulou da laje na tentativa de fugir do atirador. Os policiais do 9º Distrito Integrado de Polícia, que atenderam a ocorrência, não souberam informar a motivação do crime. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Marcela Rosa. Obrigada, Alisson. Depois do intervalo, o presidente da Fepesca se defende das denúncias de desvio de dinheiro. E você vai ver que o centro de Manaus ficou lotado neste feriado. E olha, teve loja que registrou um crescimento de 10% nas vendas. Você confere daqui a pouco.